Quando eu descobri que eu tava grávida, eu busquei ela na escola e disse Filha, a mãe tem uma coisa pra te contar. E aí nós chegamos no shopping, comprei um lanche. E aí eu disse pra ela, meu amor, aqui dentro da barriga da mamãe, tem um irmãozinho. O Canoas Shopping faz parte da nossa história. Agora é a vez de um Chevrolet Onix entrar pra família. Com 200 reais em compras, você já pode concorrer. Dia das Mães Canoas Shopping. Juntos, somos completos. Tchau, tchau.